Situada a cerca de 286 quilômetros de São Paulo, e interligada BR-381 Fernão Dias e BR-267 Rodovia Vital Brasil, campanha é o portal do Circuito das Águas. Junto a tudo isso, Loteamento Chequená, um empreendimento planejado e mais completo da cidade, contando com muita área verde. Localizado na Rodovia Vital Brasil, no quilômetro 364, que liga o Circuito das Águas, Loteamento é o melhor investimento. Possui uma topografia favorecida e próximo do centro da cidade. Loteamento Chequená, alto padrão e com potencial de valorização. Viva com exclusividade, morando em um bairro planejado e, ou melhor, você paga em até 30 vezes sem juros ou desconto especial para o pagamento à vista. Não fique de fora e venha viver todo o bem-estar que reservamos para a sua família. Loteamento Chequená. A Drogaria Princesa faz parte da rede Inova Drogaria, por isso possui a mais completa linha de medicamentos éticos, genéricos e similares dos melhores laboratórios do país. Completa sessão de perfumaria, medição de glicose e muito mais. Cuide de sua saúde com quem tem experiência em cuidar de você. Drogaria Princesa. Rua Doutor Brandão 88A, nos centros de campanha. Ligue 3261 1428 ou 3261 3554. Rua Doutor Brandão 88A, nos centros de campanha. Rua Doutor Brandão 88A, nos centros de campanha.